Vai recomeçar o sete então, na areia, Franklin e o Tinho, enfrentando, Bruno Barros e Bruninho ganhando a grande final do TAF 31, direto aqui da praia do PP. Vai pro zaga agora, Bruno Barros, o Tinho recebe, botou em jogo, trabalha o Tinho, tenta se prender, já tá na jogada de novo o Tinho, tira o peso, Franklin, o Tinho, agora vou o Franklin pra deixar tudo igual a 1 a 11. Vamos pro zaga agora, Franklin. Trabalha o Tinho, botou em jogo, Franklin, tira a zaga na opção, tá na jogada. Aplausos 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 O que vai fazer agora é Franklin, recebe, Bruno Barros, Goiânia trabalha, Bruno Barros. Bora, moleque, tá faltando vontade, vamos, pô, vamos pegar agora, vamos! Bora, Barros, vamos, pô, sai do jogo, vamos pegar, vamos! Tá faltando, agora, Bruno Barros. Tá faltando, Bruno Barros. Isso, meu Deus! Prata do jogo, três, tá? Prata do jogo, três, tá? O que vai pro saco agora é Bruno Barros. Franklin recebe, Wilson tá, bora, bora. Olha o Franklin, tá embaixo do mim, Goiânia, olha Bruno Barros, Wilson, Franklin, Wilson, bora, bora. E aí E aí E aí Vamos lá agora, Bruno Barros Olha aí, senhor E aqui Olha o Fletcher 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 Sacou este Camusinho dodge Fletcher Final Olha o barro da garota! Tem sacra pra cá! Sobe o saco! Não recebe! Sobe o jogo! Acelera o jogo! Agora vamos fazer um jogo! 1 por cento deеныOS aíFO do Mundial! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Piltinho, recebe! Vamos! Barros! O goleiro botou a bola em jogo! Piltinho! Tapa na fleca! Piltinho voa! O goleiro botou a bola em jogo! O goleiro botou a bola em jogo! Tapa na bola! Piltinho! Bruno barro! Goiânio! Olha o Bruno barro! O Barro ganhou! Percebeu! Goiano trabalhou barro! Goiano! Conta! O que é o Frank? O que é o Frank? Qual foi o Frank agora pelo Barro? Percebe o Frank, trabalha! Olha o Frank! O que é o Frank? 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 Isso é a bola Trabalha Olha o frango Olha o frango E agora vai para o saque Tranquilinho Saca, Tranquilinho Percebe o barro Trabalha Goiano Tenta se prender Tranquilinho Tranquilinho Olha o frango Tenta se prender Eeeey Percebe o barro Percebe o barro Percebe o barro Tranquilinho É a resenha da areia direto Aqui Tá sentindo o trinta e um Da areia Tranquilinho Percebe o barro Percebe o barro Agora vai para o saque Agora vai para o saque Trabalha Barros Olha o primeiro que se prender Força em jogo Agora vai para o saque Eeeey É a vaga Eeeey É a vaga Time Tenta se prender Ser Eeeey Eeeey Juuu O que há pro saque agora? Eeee Bruno Barros Vamos lá agora, Bruno Barros, voltou o jogo, trabalha. Brutinho, agora. Pra cá se joga, 14 e 8. Vai pro sábio, Brutinho. Trabalha o Brutinho, voltou o jogo. Olha o Bruno Barros! Brutinho tira o coelho da cartola, Brutinho. Ponto da dupla, Bruno Barros e Bruno Goiano. Recebe. Vou ter o jogo, trabalha a bola, tem que se perder. Tá na jogada. Engana. Tá embaixo de novo. Vou ter a bola em jogo. Fora, fora. Vai pro sábio agora. Brutinho Barros. Recebe. Goiano tenta se perder. Tá na jogada de novo. Brutinho acelera, Brutinho, Goiano. Barros. Quando o Goiano passa a bola mágica, já faz tempo. Descub抽, atmana. O Jovem Parque. Após a bola e a bola há depois. A ataque na obra. O Jovem Parque. O Jovem Parque. O Jovem Parque. O Jovem Parque. Poder se perder. O Jovem Parque. Olha que bola, Tony. Vamos lá aqui. Gruninho. Percebe? Gruninho. Trabalha a bola, recupera de novo. Goiânia. Tenta se perder a volta e o Gruninho aqui, ó. Pronto. Gruninho. Gruninho. E agora? E agora é a death point. Nos pés. Não serve o último da bola que pode definir quem é da vida. Só vai o último. Parce da bola. O está em jogo. Quinta de breguer. Gruninho. Agora vem o plego e o ponto acaba. O pau de novo. Cabalha a bola. Boa. 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 No peito. Mas estudo. Tudo é death point. No céus do goiano, está bola que pode definir ainda. Dota em jogo. Está bola a bola. Ahn do frente, acelera. Recupera Dota em jogo. Boa. Agora, não tem jogo definido. Trabalho do jogo 12 e 17. Trabalho do jogo. 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 Trabalho do jogo.